E aí minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês calçados infantil. Estou aqui na loja Vianina, tá? Já deixei no início do vídeo o endereço, o WhatsApp e o Instagram deles. Vocês que querem trabalhar com calçados infantil e com preço incrível, eu te apresento esta loja, tá? Gente, todas as informações, vocês vão chamar eles aí no WhatsApp, tá? Funciona da seguinte forma, 12 pares, tá? Tem que ser o mesmo modelo, as numerações que vai vir variadas, tá? Mas vocês vão comprar 12 pares iguais, só que as numerações vai vir variadas, tá bom? Então chama eles, tem calçados a partir de 13 reais o atacado, tem muita coisa aqui. E eu estou mostrando assim para vocês o que tem na loja. Então se vocês gostou, tá? Compartilha, salva, deixa o coraçãozinho para mim e me fala de onde vocês me assistem. Bom, e Jesus abençoe a sua vida e a sua casa com toda sorte de bênçãos. Beijos! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.